Finalmente saiu como colocar o aplicativo em português, olha só, estou aqui na página inicial Vou clicar aqui em cima, nessa fotinha aqui que é do meu perfil Beleza, agora eu vou ir aqui em cima, ó, nesses três tracinhos aqui Vou clicar nele aqui, ó, aí aqui embaixo vai abrir estas opções Então vamos ir em settings, né, já que o nosso está em inglês vai aparecer dessa forma Agora aqui vamos colocar o que? Linguagem Olha o primeiro aqui, português, então a gente vai marcar o português E olha aí, já carregou para a gente aqui em português, feed pessoas de novo Vou clicar aqui no meu perfil, veja aí agora, olha só Seguidores seguindo em português E para colocar ele aqui no modo escuro, vamos lá Vamos clicar de novo aqui nos três pontinhos Novamente vamos ir agora em settings, porém agora está como configurações Que é o desenho da engrenagem E aqui, ó, escuro, claro ou sistema Escuro Prontinho E veja aí como ficou na versão escura Eu particularmente gostei muito Gostei mais do que a versão normal Alguns aplicativos eu acho que ficam bons No modo escuro, outros não Esse, no caso, achei ótimo E aí E aí E aí E aí E aí E aí